Incentivar a participação dos cidadãos no fornecimento de informações para o aperfeiçoamento da malha rodoviária do Estado. Este é o objetivo do programa Usuário Ativo Rodo SC, criado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado. De acordo com o texto, os usuários das rodovias poderão informar a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade a existência de buracos no pavimento, árvores em iminência de queda, presença de animais vivos ou mortos na pista, falhas de sinalização, deslizamentos de encostas, entre outras situações que comprometam ou atrapalhem a boa circulação dos veículos. O processo de implementação do rodo SC ficará a cargo da Secretaria de Infraestrutura, que deverá criar um canal específico de comunicação das ocorrências informadas pelos usuários.